Olha, amor, é aquele carro que eu falei. Aquele carro. Lá você vai ver exatamente daquela cor. Mas ele é muito lindo, né? Meu Deus, amor, calma. Tá tudo bem? Ai, não foi nada, tá, amor? Foi só muita saliva na boca, acabei me engasgando. Mas olha, faz o seguinte, por que você não vai indo pra casa? Eu tenho umas coisas pra fazer ainda. Mas que coisas, Ketlin, que você tem que fazer? A gente já fez tudo. Você que sabe, se quiser uma ajuda eu posso com você. Ai, não, você não pode junto, tá? É uma coisa minha, é uma surpresa. Uma surpresa que eu tenho pra você. Ah, então tá bom, né? Já que é uma surpresa pra mim, eu vou esperar. Mas olha, não demora, viu? Pô, tá o dia inteiro na rua já, eu tô louco pra descansar. Ai, que bom. Tô, leva as minhas coisas, tá? Eu vou chegar toda arrumada, produzida pra você. Vai, vai, vai. Tá bom, amor, tchau. Nossa, aquele negocinho que você me mostrou é real? Olha, não brinca comigo, não. É claro que é real, meu anjo. Olha, se você quiser, pode pegar aí, você vai ver como é verdade. Ai, meu Deus, é sério. Eu posso tocar? Olha, eu tô morrendo de curiosidade. Mas é claro que pode. Olha, se eu te mostrei, é pra você pegar mesmo. Ai, meu Deus, que emoção. Olha o tamanho disso. Olha, aqui não, tá? A gente tá no meio da praça, ó. Tá cheio de pessoas. Vamos pra um lugar mais escondidinho, que tal na minha casa. Ai, então tá bom, eu vou aceitar esse convite. Olha, eu tô até com água na boca. Você me deixou muito curiosa. Bom, então vamos lá pra casa, né? Ai, mamãezinha. Agora você vai ver o Três Perna. Olha, não. Espera aí, tá? Olha, eu acho melhor não. Eu sou casada. O meu marido tá lá em casa, me esperando. Não faz isso comigo, não, tá? Não, 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 espera aí. Olha, é sério que você não vai querer aproveitar esse pacotão aqui? Mãe, estou sendo bem. Olha, eu não posso desperdiçar esse volume todo. Tenho certeza que depois eu me arrependo. O que você quer? O que você tá fazendo na porta da minha casa? Posso saber? Poxa, filha, desculpa incomodar, tá? É que, olha, eu sou morador de rua, tô passando muita fome, não tenho trabalho, não tenho emprego, tá? Queria ver com o senhor aí se não tem uma moedinha pra me ajudar, sabe? Comprar uma coxinha ali, um risoles. Tem também a minha irmã, sabe? Ela tá em casa, ela tá doente, tá mal. E ela precisava comer, sabe? Precisava de remédio. Então qualquer coisa que o senhor tiver aí, qualquer dinheirinho que tiver, já vai ajudar muita gente. Ô, meu amigo, essa situação aí é complicada, né, cara? Já passei por isso também. Sei muito bem como é que você sofre aí, né? Às vezes, só precisa de uma oportunidade, cara. Ó, faz o seguinte, cara. Dinheiro eu não tenho. Mas eu vou ver se eu arranjo um pão ali, um pratinho de comida. Já te ajuda, né? Espera aí. Ei! O que esse tipo de gente tá fazendo na minha casa, hein? Faz favor de me responder. Ah, mãe, ele só veio pegar um pratinho de comida, sabe? Ele falou que tá com fome. A irmã dele tá doente. Eu vou ajudar. Aham, e o que que a gente falou, hein? Porque, ó, a gente assim só conta mentira, tá? Olha, ele não falou nada demais. Igual eu te expliquei. A irmã tá doente, ele tá em situação de rua. Lembra que eu te contei o meu histórico? Já passei por isso também? Fui assim que, sabe? Toca no meu coração em ajudar ele. Faz o seguinte, meu amigo. Tá de pé ainda, tá? Eu vou lá, vou pegar um pratinho de comida. Que remédio que o senhor não precisa? Eu posso comprar também? Só um pouquinho, tá? Eu já volto aqui, amor. Fala com ele, hein? E aí, gata, tudo bem com você? E aí, não tá com saudade do pacotão do Dingo aqui, não? Cala a boca, cara. O que que você tá fazendo aqui na minha casa? E vestido desse jeito, olha, vai embora. Olha, gata, eu tô fazendo tudo isso por você, tá? Coloquei essa roupa de morador de rua só pra vir poder conversar com você. Eu tô com saudade. Você não tá com saudade também, não? Eu quero até um replay, sabia? Olha, escuta aqui. Você nunca vai ter esse corpinho aqui de novo, tá? Porque eu me arrependi muito do que eu fiz. E o meu marido, ele não pode saber de nada então, por favor, vá embora daqui. Tá bom, tá bom. Eu vou, tá? Mas antes, eu quero que você me dê uns 500 reais aí. Por hoje, tá bom. Só pra mim ficar de bico calado, tá? Ah, mas você é muito abusado mesmo, né? Olha, eu não vou te dar nada, tá? Você teve sorte. Aproveita essa sorte única que você teve na vida de ter ficado comigo. Agora some daqui. O quê? Você não vai me dar dinheiro? Olha, se você não me der dinheiro, eu vou ter que mostrar essas coisinhas aqui, ó, pro teu marido. E aí sim, vamos ter um problema, tá? Amor? Isso aí agora, ele tá vindo. Ó, meu amigo, o seguinte, comida não tem. Minha mulher acabou que não fez almoço, sabe? Mas faz o seguinte, ó. Pega esse dinheirinho aqui, ó. Eu acho que esse daqui dá pra você comprar uma comida, os remédios da sua irmã, tá? É o que eu posso no momento, cara. E sempre que precisar, pode vir aqui. A gente gosta de ajudar, né? Deus te abençoe do tanto, cara. A gente, então, você pode vir, tá? Pô, brigadão, cara. Olha, vai ajudar. Mas olha, você não tem um pouquinho a mais de dinheiro, não? Porque, como eu falei pra você, né? Minha irmã, ela tá doente, a gente tá sem comida, sem nada em casa. E aí vai durar uns dois dias só. Então, se você falou que até Deus tá te abençoando, então abençoa eu também. Esse cara é bem folgado, né? Tá reclamando. Dei 200 reais pra ele tá reclamando aí, né? Amor, fala assim, ó. Me dá esse dinheiro aqui. Ó, eu acho que pra você serve, tá? Você pode comprar os remédios da sua irmã. Lá, você fica tranquilo. Ele não precisa mais aparecer aqui. Olha, amor, eu acho que vai ajudar bastante ele. É muita coisa. Tem uns 800 reais ali, Catlin. Ai, mas deixa. Ah, agora sim. 800 reais eu acho que eu não volto aqui nunca mais, né? É um bom dinheiro. Dá pra viver um tempinho aí, ó. Muito obrigado, tá? Obrigado você, moça. Porque o rapaz aí não quis dar o dinheiro, não, tá? Mas, ó, vocês são um ótimo casal, tá? Tchau, tchau. Tá ficando louco? Que deu todo o meu dinheiro pra esse cara? Não, tá louco. Ajudar é uma coisa. Agora, o que você fez já é demais, né? Olha, Jonathan, não é você mesmo que diz que já teve dessa situação, conhece como é? Então, imagina se lá no passado alguém tivesse te dado essa ajuda, né? Seria muito bom. Então, ó, não vem reclamar, não. Vai que com esse dinheiro ele investe em alguma coisa, sabe? Consegue, sei lá, fazer um negócio ali e reerguer a vida. Não, não tá certo. Ele não devia ter dado dinheiro na mão dele. Mas sabe lá o que ele vai fazer com esse dinheiro? Faz o seguinte, eu vou chamar ele aqui e nós vamos dar uma oportunidade. Vamos ver se ele quer, sabe, uma casa de recuperação. Se ele quer, sei lá, um emprego. Licença. Ai, meu Deus. E agora? Eles vão conversar. Ô, meu amigo. Ô, meu amigo. Espera aí, espera aí. Cara, seguinte. Vamos no seguinte. Eu quero te dar uma chance, tá? Eu vi que você é um rapaz bom e... Não tem que ficar assim, não, cara. Eu já passei por isso. Teve uma pessoa que me ajudou. Você quer mudar de vida? Olha, cara. Quer que eu fale a verdade pra você mesmo? Eu não sou mendigo, não, tá? Você parece ser um cara de gente boa. E eu acho que você não merece tudo isso que você tá passando, não, tá? A tua esposa, ela não é mulher de se confiar. Porque, eu não sei se você se lembra, um dia que você tava na praça, cheia de sacola, e que ela te abandonou, falou que ia fazer algumas coisas. Eu que chamei ela. Eu chamei ela, foi lá pra casa. Bom, e você sabe o que aconteceu depois, né? Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Você acha que a minha mulher ia ser com um cara igual a você, morador de rua, cara? Por favor, você tem alguma prova, por acaso, do que você tá falando? Porque eu não acredito em você. Pô, eu até ajudei, te dei dinheiro aí, entendeu? E você vem me falar uma coisa dessa da minha cara, da minha esposa? Cara, olha, é claro que eu tenho prova, tá? Tá aqui no meu celular. Isso foi daquele dia lá. É só você ver e... Cara, eu não acredito nisso. Olha. Mas quer saber? Faz o seguinte, vai, tá? Leve esse dinheiro aí, cara. Seja feliz. Isso não aparece mais na minha casa, beleza? Com a minha mulher, deixa que eu me entendo. Descensa. Caraca, achei que ele ia brigar comigo. No fim, ele aceitou. É um boi mesmo. Meu Deus, que não sei, sabe? Por correr atrás dele. Mas e aí? Você conseguiu falar com ele? O que foi que ele te disse? Não, na verdade, ele correu, sabe? Sei lá. Não encontrei ele, não consegui falar com ele. Mas fazer o quê, né? Qualquer dia desses, eu encontro ele na rua. Daí eu pergunto se ele quer uma forma de ajuda. Mas olha, você ficou muito nervosa quando ele veio aqui, né? Você quer me contar alguma coisa? Até parece que você já conhecia ele. Ai, Jonathan, até parece, né? Eu, com essa classe aqui, conheci o morador de rua, por favor, né? Olha, eu fiquei nervosa porque ele veio bater na nossa porta. Eu não sei nem como ele conseguiu passar pela portaria. Ah, tá. Não, mas é assim, né, amor? Às vezes o porteiro não estava lá, entendeu? O importante é que você ajudou, né? Deu muito dinheiro pra ele. Parecia até que estava devendo alguma coisa pra ele. Na hora eu fiquei até surpreendido. Logo você, que não gosta desse tipo de gente, está muito estranha essa história. Ai, faça-me um favor, tá? Você acha mesmo que eu, eu vim aqui e vou estar devendo pra esse tipo de gente? Ai, dá licença. E aí, pessoal, o que será que eu devo fazer? Será que eu conto pra ela, só termino e mando ela embora? Ou eu armo algum plano, hein? Deixa aí nos comentários se você quer ver a parte 2. Até a próxima.